Estamos de volta com Porto e Negócios e não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para que você possa debater em conjunto com todas as personalidades que participam do nosso programa e também fomentar principalmente o negócio no segmento portuário. Quero dar um destaque ao grupo de empregos e RH que vem fomentando muito esta questão da empregabilidade no segmento portuário. Parabéns ao moderador que vem desenvolvendo um excelente trabalho. Você que está buscando uma oportunidade no segmento portuário, está aí uma grande chance para que você possa entrar nesse segmento tão importante para o nosso país. No último bloco, debatemos inúmeros temas e vou voltar em relação à questão do Acordo Comercial Brasileiro. Doutora, a gente tem um código hoje comercial brasileiro vigente no nosso país. O doutor falou com bastante propriedade no último bloco em relação a esta questão do código, mas a gente percebe que de alguma maneira a gente não consegue avançar. Você tem profundo conhecimento nesse sentido, escritor aí de três livros ou mais, se não me falha a memória. Qual é a sua visão nesse sentido? E vou aprofundar o questionamento. Como é que o mercado internacional está olhando o país agora, haja vista que a gente tem uma agenda de trazer a iniciativa privada para o game de uma maneira ou de outra? Acho o projeto uma iniciativa excelente. Conheço o teor do projeto, mas eu sou contra inserir a parte marítima dentro do código comercial. Por vários motivos. Primeiro, que o direito marítimo tem peculiaridades que necessitariam um olhar mais aprofundado e a elaboração, inclusive com base num projeto que já existia na BDM, de um código só para o direito marítimo. Então, embora eu entenda que a iniciativa é extremamente relevante, eu questiono se realmente vai ser um avanço significativo. Mas, obviamente, entre um código de 1850, temos aí um código elaborado por especialistas, principalmente do direito empresarial, recentemente a BDM também está encampando para fazer uma análise detalhada nessas questões do direito marítimo, mas eu particularmente discordo. Eu gostaria que fosse feito um código só de direito marítimo, também para não haver essa diferenciação de direito marítimo brasileiro e olhar o direito marítimo como num contexto internacional, como é o direito europeu. O direito europeu, ele tem uma visão muito sistêmica do direito marítimo como o principal vetor de movimento do mundo. Então, um código direcionado... Uma visão globalizada, doutora. Sim, exatamente. Um código direcionado com esta visão, digamos, globalizada, atenderia com certeza muito mais, digamos, aos anseios, não só dos nossos empresários, que sofrem muito aí para que haja uma competitividade maior. Nós somos um país de carga e não um país transportador. Sem dúvida. Nós não temos praticamente navios de longo curso com a nossa bandeira. Nós já fomos um país, uma nação marítima forte, hoje não. Hoje nós somos nação de carga, mas, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser uma iniciativa relevante. Porém, na minha opinião, também questiono alguns artigos que, na minha opinião, eu não acho que seriam adequados, né? Isso seria assunto para muitas horas de discussão, mas eu presto aí as minhas homenagens pela iniciativa, porque realmente há uma luz no final do túnel. Mas, quem sabe, ainda no decorrer dessa discussão, não se pense em desmembrar a parte comercial da parte marítima e com um olhar mais internacionalista, né? De direito de custo, direito de prevenção e de segurança jurídica. Doutor, eu vou fazer esse questionamento, depois vou estender esse questionamento para a doutora também. Essa questão do arcabouço legal que hoje a gente tem dentro do nosso país, tão conflitante, na sua opinião, a gente resolve isso nesse governo? O principal fator para você ter investimento estrangeiro é previsibilidade. Então, ainda que com todos os defeitos que o código, a parte relativa ao comércio marítimo tenha, eu acredito que é premente a vigência de um novo código comercial, uma necessidade urgente. Ainda que, posteriormente, seja revisado, seja... Agora, existe uma outra questão importante, com relação, como você falou, ao nosso arcabouço, né? Porque, curiosamente, no direito marítimo, o Brasil não é signatário dos principais tratados internacionais. Então, o Brasil está fora daquele... Ele orbita, me parece, que é um mundo completamente diferente do mundo. Na verdade, responsável é do transportador. O Brasil não é signatário da Convenção de Raia, Raia Visby, diferentemente no transporte aéreo, em que o Brasil aderiu à Convenção de Montreal, a convenções importantes, Varsóvia, né? Que tratam da limitação da responsabilidade. Já no direito marítimo, o Brasil não aderiu. Não é porque o mundo todo ratifica um tratado que o Brasil deve ratificar. Mas o Brasil deve ratificar aqueles tratados que lhe convenham, né? Então, assim... Mas, ainda assim, o Brasil está atrasado nesse ponto, na ratificação dos tratados internacionais. Doutora, a senhora acredita que essa questão do arcabouço legal a gente resolve nesse mandato do atual presidente Jair Bolsonaro? Eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, mas também concordo com o doutor Luiz que eu acredito que será difícil, mas não impossível. Hoje, o que se tem no mundo é uma verdadeira, digamos, disparidade, porque há países que assinaram AIA. AIA-VISB é um protocolo de AIA. Então, há outros que permaneceram só com AIA e não aderiram aos protocolos VISB e DES. E há outros que aderiram ao Hamburgo. Outros países não aderiram a nenhuma dessas convenções, mas recepcionaram o teor delas. O que, para fins de efeito e efetividade, digamos assim... Como se fosse usos e costumes, né? Não, há problema, porque você possibilita, digamos assim, a segurança jurídica, independentemente de se assinar, de se desobrigar a assinar no contratado. E para tentar resolver essa questão, foi criada até no sentido dessa tendência de transporte porta a porta e não mais porto a porto, as regras de Roterdã. E as regras de Roterdã, ela realmente foi uma iniciativa muito interessante, porque ela determina a responsabilidade das partes, considera de uma forma muito mais elevada os interesses da carga também, só que ela está sendo muito criticada. As regras de Roterdã, elas são utilizadas desde que uma das partes do transporte seja marítima. tanto é criticada que houve uma reunião, que dessa reunião surgiu uma declaração que a gente chama Declaração de Montevidéu, entre alguns juristas, né? A gente já é hora de participar também. É, e a Declaração de Montevidéu, ela, inclusive, é escrita de uma forma muito emotiva. Ela diz mais ou menos o seguinte, que é terminantemente, que os juristas ali presentes, estão terminantemente contra a adesão do Brasil, as regras de Roterdã e aqueles que o fizerem que não ratifiquem. E a BDM também seguiu, lógico, mas não de uma forma tão incisiva, a posição da Declaração de Montevidéu. Só que o que se questiona é o seguinte, nós somos um país de carga e o nosso, a situação da maneira pela qual nós temos a legislação favorece aqueles que recorrem ao judiciário para discutir as suas cargas quando a legislação brasileira é aplicável. Só que isso, logicamente, quando a legislação brasileira é aplicável em detrimento destas regras de limitação de responsabilidade, é óbvio que isso fere, inclusive, o que foi pactuado contratualmente. Sem dúvida. O Brasil é mal visto, inclusive, porque ele não aceita a autonomia da vontade nos contratos internacionais. Então, os nossos BLs, por exemplo, determinam como lei aplicável a AIA, a AIA-VISB, geralmente. Aí, há questões que, por conta do nosso sistema processual brasileiro e do direito internacional privado, o juiz desconsidera aquela lei que está determinada em contrato, com a lei esta, que ambas as partes aderiram de livre e espontânea vontade e que foi parte do quê? Do custo e do risco que o transportador assumiu quando determinou o valor do frete e a lucratividade na transação. Sem dúvida, que é o que a gente fala em relação à previsibilidade, a mitigar custo. Exato, porque o que é previsibilidade? Um exemplo claro que a gente pode ter é a questão do que aconteceu mais recentemente com o caso da Libra, porque a Libra colocou a arbitragem e agora ela recorre para não se utilizar a arbitragem. Isso é um exemplo claro, doutor? É, a informação que nós temos de forma não oficial é de que já houve a decisão, a sentença arbitral e que a Libra agora quer judicializar, quer discutir, inclusive com relação à imparcialidade de um dos árbitros. Muitas vezes o contrato é invalidado, mas a cláusula compromissória não, de arbitragem. Por isso que eu volto a entender que o processo preventivo é o que pode contribuir definitivamente para isso. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu tenho que trazer um tema que é recente, aconteceu na semana passada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele deferiu uma ação da Louis Vuitton sendo favorável em relação à questão do agente de carga pela falsificação. Doutor, como é que a gente explica esse caso? O agente de carga fazendo o transporte de um produto, supostamente pelo nosso entendimento, falsificado, que ele não teria uma responsabilidade, porque a responsabilidade dele seria o transporte efetivamente ou o agenciamento dessa carga e agora ele responsabilizado nesse sentido também. Isso é um caso que, se assim eu posso dizer, entre aspas, não vai dar pano para a manga ainda? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma das decisões mais polêmicas dos últimos anos. A decisão foi proferida pela Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecer o desembargador relator, que é um notável conhecedor, mas a questão relativa ao comércio exterior, ao direito marítimo, é uma área muito técnica, né? Então, há muita especificidade com relação ao direito marítimo e ao direito portuário. Nessa decisão, houve o entendimento de responsabilizar o agente pela falsificação do produto. Primeiro, quem milita na área, quem atua, sabe que o agente é um mero mandatário, ele atua por conta e ordem, né? Então, primeiro que o agente não realiza transporte. E depois, ainda que essa decisão responsabilizasse o transportador, existem cláusulas internacionais nos conhecimentos de transporte, existe uma cláusula que diz o seguinte, sage to contain, dizendo conter. Então, o que significa? O transportador, ele não tem como aferir aquela mercadoria, é praticamente impossível a aferição do transportador de que aquela mercadoria de que ele está transportando seja falsificada. Até porque você tem órgãos fiscalizadores nas duas pontas, né? Exatamente. No processo tanto de exportação quanto de importação. Tem dispositivo, o artigo 744 do Código Comercial 745, que ele diz, inclusive, que o transportador, ele pode ser indenizado na hipótese de uma falsa descrição de mercadoria. Então, a responsabilidade por descrever a mercadoria é do embarcador, é do exportador, né? A responsabilidade por nacionalizar uma mercadoria falsificada é do importador. O transportador, ele apenas recebe a informação. Tanto é que ele utiliza essa cláusula, essa cláusula do 7 to contain é aplicada no mundo inteiro. Então, acho que essa decisão, além de ser polêmica, pode trazer insegurança de direito, inclusive pode afetar, como a professora Eliane falou, o custo do frete. Porque se vai aumentar o risco do transportador de uma forma... Ou de outra, evidentemente que você vai passar o custo. De uma forma desproporcional, porque essa decisão aumenta o risco do transportador de forma desproporcional. Então, é óbvio que isso pode recair, inclusive, no custo do frete, porque a atividade dele, que já é de risco, aumenta. Ou esse risco aumenta, né? Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu já quero agradecer de antemão essas duas enciclopédias que nós recebemos aqui no programa hoje. e reivindicar para a direção da TV Santa Síria, para que a gente faça o segundo Fórum Porto e Negócios com foco em direito marítimo, porque a gente tem muito assunto para tratar em relação a esse tema. Doutora, muito obrigado pela presença. Prazer enorme te ter aqui, levando informação de qualidade para esse nosso público tão qualificado. É uma honra. Doutor, obrigado pela presença. Espero honestamente que o senhor também retorne aqui ao Porto e Negócios, porque a gente tem bastante assunto para tratar. Uma grande honra, uma grande satisfação e volto a parabenizá-lo pelo programa. Sensacional, parabéns. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, o crescimento é intencional. Ninguém melhora por acidente. Um forte abraço e até sempre. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Grupo Gelog, Grupo Iaman, apoio institucional com CAES, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Negócios. Apesar de Negócios. Legenda Adriana Zanotto.